Justiça paga novo lote de atrasados do INSS, a Paula Nobre está novamente conosco. Paula, qual que é o valor total aí desse lote mensal, Paula? É isso aí, Marcelo Matos, foi liberado o lote mensal de atrasados do INSS. Já respondendo a sua pergunta, o valor chega a 1 bilhão 635 mil reais, que serão de fato destinados a pouco mais de 107 mil beneficiários. E quem poderá receber este valor, quem vai receber este valor, são os aposentados, os pensionistas, também os segurados, que venceram ações com mais de 72 mil reais, aliás, até 72 mil reais, e que venceram essas ações emitidas até novembro deste ano. Ao todo, são mais de 82 mil processos, Marcelo, de pessoas que estão esperando a receber esse dinheiro. Então, são pessoas que têm ali pensões em atraso, pessoa também que tem revisão de aposentadoria, auxílio-doença. Então, essas pessoas estão esperando para receber estes valores, ainda, quem sabe, no próximo ano de 2023. Porque eu disse quem sabe, porque a data ainda não foi definida. Só se sabe que essas pessoas receberão esses valores pela Caixa Econômica Federal ou também pelo Banco do Brasil, mas o tribunal ainda irá definir a data em que esses valores serão destinados, distribuídos a essas pessoas. Marcelo Matos. Paula Nobre, daqui a pouco ela retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Paula. Vamos fechar o...